Todo começo de vídeo aqui eu venho falando pra vocês da Binomo, que eu uso bastante, tá ligado? E eu fico feliz bastante, gente, também tá usando, às vezes me mandam mensagem, falando Ô Zói, obrigado por ter mostrado pra mim e tal. Lembrando aqui que é uma plataforma, galera, só para maiores de 18 anos. A única coisa que tem que saber aqui, galera, é não tem segredo, ó. Se o gráfico vai subir ou vai descer até essa linha vermelha. Tem que prestar muita atenção, galera, que pode correr riscos aqui, entendeu? Então avalie bem o gráfico antes de qualquer investimento. Aqui eu vejo que a tendência dele tá pra subir. Então o meu investimento vai ser 500 reais. Você que tá começando, não precisa ser um valor alto assim. Então vamos lá pra ar acima. Bom, galera, olha como minha previsão foi muito boa agora. Veja, entrou na minha conta 915 reais. Com investimento de 500, tive um lucro aí, meu irmão, de 415 reais. Mano, mas vocês viram aí, velho. Foi questão ali de um minuto, te faturei 415 reais. E olha só, galera, vocês entrando no link meu aqui que tá na descrição desse vídeo, vocês já vão ter mil dólares pra você treinar, galera. Nesses mil dólares é apenas a sua conta demo. Não é onde você vai pegar o esquema do aplicativo. Na hora que você estiver bem bom mesmo, você começa a investir seu dinheiro que vai dar muito boa. Ah, mas eu não sei se vai mexer, meu irmão. A Binomo também oferece vídeo-aulas, vídeo-tutoriais que mostra e ensina tudo pra vocês. Também tem suporte 24 horas pra tirar qualquer tipo de dúvida. Então é isso, meu irmão. O bagulho é doido mesmo. Primeiro link na descrição. Tamo junto, meu irmão. Bastante gente usando aí. Sempre indico nos começos do vídeo pra vocês. Bora pro vídeo. Chegamos aí mais um vídeo de troques, meu irmão. O bagulho é hardcore, tá ligado? Meu irmão, o negócio é o seguinte. Eu tô meio que o olho aqui assim. Porque eu tô gravando esse vídeo depois do hardcast. Eu acabei de fazer um podcast, mano. Pra quem não acompanhou, foi o Vrad e o Baleã, tá ligado? Mais olha, mais olha. Mais olha. Chega aqui perto. Ó, ó. Pode tomar, tá aí já. Vai, vai, vai. Vira, vira, vira. Você babou, você babou. Babou o fogo, meu irmão. Olha o cheiro, velho. Não, queimou, mas não surgiu, caralho. Cara, que queimou, pô. Você vai ouvir pegar fogo. E hoje a gente vai fazer uns troques aqui bem louco, meu irmão. Nossa senhora. Vocês mandam cada ideia pra mim também, hein, galera? Já vão deixando o dedo no like aí que o bagulho é louco mesmo, meu irmão. Mano, tem ideia aqui que é absurda, tá ligado? O Diogo Otávio. Ele falou, liga pra uma oficina de carro e pergunta se eles consertam um carrinho de controle remoto. Puta, meu irmão. Mas, meu Deus. Mano, eu não sei qual que vai ser a reação agora, tá ligado? Mano, os números que eu separei aqui, já separei todos. Caso não atender, a gente tenta outro aqui, firmeza? Mano, vamos ver qual que vai ser. Demorando, cara. Deve ter bastante serviço, hein. Alô? Oi, da onde? Aqui da oficina do Claudio. Ah, beleza, amigão. É, boa tarde aí. Beleza. É, é o seguinte. Tudo bem. Só não tá bem o meu carro. O meu carro aí tem um problema aí. Eu queria ver se vocês possam dar uma olhadinha, cara. Ah, eu posso dar uma olhada. Do que você tá precisando, hein? Mas, pra agora? Não, agora não dá. Porque agora já tá fechado, já. Ah, é? Fechou. E pra quando, então? Já tá fechado, já. Pra quando? Ah, talvez dá pra amanhã ou pra depois, dá. Mas qual é o problema do carro aí? Ele pode resolver rápido aí também, né? Não tem coisinha fácil. Ele resolve fácil. Então, ele não tá ligando, entendeu? Não tá ligando? É. É que, tipo, o meu carrinho é de controle remoto, entendeu? Ele não tá ligando. Controle remoto, rapaz. Você tá louco, rapaz? Você tá brincando? Não, não. Não tô brincando, não. Não, é sério mesmo. Porque eu tô desesperado. Porque ninguém arruma ele. Eu acho que deve ser a pilha ou a bateria. Eu tô trabalhando aqui. Oi? Eu tô trabalhando aqui, rapaz. Sério, agora você veio falar negócio de bateria, de carro, controle remoto. Ah, mas vocês não arrumam qualquer tipo de carro? Não, arrumo carro grande. Carro grande. Não é uma brincadeira, não, rapaz. Você fica só brincando. Tô trabalhando sério aqui. Agora que a gente dá pra você aí. Não quero saber de conversa, não. Eu tava muita brincadeira demais. Tá bom? Tchau. Vocês mandam cada uma, mano. Só que todos os trotes eu falo pra vocês que eu vou ligar de volta e falar que é zoeira. Porque, mano, é muito mancada mesmo. O cara tá cheio de serviço lá e essas brincadeiras de rodas de criança de 12 anos, cara. Mano, eu racho o bico, mano. As Grayson mandou aqui. Ele poderia ligar para um restaurante chinês e pedir sopa de morcego. Meu irmão, todo saiu boato aí, né? Que o Corona tinha vindo pela sopa do morcego. Mas será mesmo, velho? Acho que não, hein, velho? Nada a ver, né? Mas realmente eles comem sopa de morcego lá, né, mano? Inclusive, a gente já fez, eu e o Alec, no Laricas do Alec. Tipo, a gente comprou, mas era aqueles morceguinhos da China que eu pedi lá. Eu nem sei, velho. Se tiver que ir quitando o Brasil, eu sei que tá ir quitando o Brasil. Não. Olha aquela parte preta do... Joga lá no macarão o bagulho. Então, agora vai fazer, né? Cheio de conservante. Conservante matou tudo na mina do morcego. Então tá assim. O bagulho aí era, assim, ressecado. Tipo, conservante, entendeu? Eu acho que nem ia fazer nada. Mas o morcegão mesmo, a galera come de verdade. Mas vamos perguntar aqui, meu irmão. Tem uns restaurantes, eu separei um número aqui, chineses aqui no Brasil. Que é muito boa algumas comidas mesmo. Realmente, velho. Vamos ver aqui, gente. Eu não sei pra onde que é. Eu não posso falar também, né, galera. Mas vocês já estão vendo porque liberou. Alô? É... Eu tava procurando se tinha... Aí é coisa chinesa, né? Isso? Sim, sim. É coisa chinesa. É isso. Obrigado. É, então, eu tava... Por quê? Por quê? Eu tava procurando sopa de morcego. Porque eu vi aí na notícia e eu fiquei com vontade. Não, 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 não. Não tem, não, não, não tem, não, não. Caralho, desligou. Não falou nada. Não, não, não. Não tem, não, não. Mas se os caras ficam puto, eu acho, mãe, mano. Caralho, velho. Eu vou ligar de volta ali, velho. Porque, mano... Caralho, velho. Eu fico precioso com essas coisas, mano. Mano, vocês é louco. Vocês estão assistindo aí. Vocês estão de boa, mano. Quem se ferra sou eu, velho. Ó, quem mandou foi o Roberto Duarte. Ele falou que liga numa floricultura e pergunta se eles têm plantas mudinhas. Ah, que é mudinha, né? Raizinha, pequenininha. É... E quando eles falaram que sim, que obviamente tem em todas as floricaturas, né? Floricatura... É, frocórica, é saci. Você diz... Então, vou comprar quando elas aprenderem a falar. Então, elas... Mano, de onde vocês tiram isso, caralho? Tá maluco? É, sim. Vou ligar lá, perguntar. Tem prantinha muda aí, é... Ai... Então, quando vocês aprenderam a falar, eu compro, mano. Vamos ver, né, velho? Oi, tá ouvindo? Com quem eu falo? Sim. Everson. É o Everson. É... Eu queria... Eu queria saber se vocês têm aí aquelas... Prantas mudas, tá ligado? Prantas mudinhas. Temos, sim. De vários tipos? Sim. Qual você gostaria? Ah, então beleza. Quando elas aprenderem a falar, eu compro, tá bom? O quê? Você tá me tirando, moleque? Me ligando no meu estabelecimento pra falar isso pra mim? Não, eu falei... Não, eu falei... Vai deixar o que fazer? Não. Vai deixar o que fazer, menino? Não, eu tô falando... Quando elas aprenderam a falar. Entendeu? Vou te desligar. Mano, eu tô parecendo uma criança de 10 anos aqui, mano. Mano, olha o que vocês mandam, velho. Essas... Caralho. E a vergonha pra ligar novamente, mano? Não dá, velho. É que liga pra outra, porque não deu pra estar... Não, mas ninguém vai estender isso, mano. Mano, você é louco? Quem que vai rir também? A pessoa tá trabalhando, às vezes tá estressado o dia todo. Eu queria que vocês comentassem aí, galera. Uns troques, uns criativos. Tipo esses daí, entendeu? Comente aí. Os mais destacados, os mais criativos, eu vou escolher e vou fazer para o próximo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos de hoje aí. Que o bagulho foi doido. Eu fiquei precioso, mano. Porque você fica precioso, mano. Vocês em casa aí. É de boa, vocês estão assistindo. E eu aqui, a vergonha. Agora eu vou ter que ligar pra todos aí, falando que é pegadinha. Mas tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assista outros trotes aí. Tá na descrição também, entendeu? E é isso, meu irmão. Com o bagulho é doido. Deixa seu like, que é muito importante, meu irmão. E é nóis. Até o próximo trote aí. Com o bagulho vai ser doido, meu irmão. E assiste o último vídeo. Vocês não viram ainda, hein? Firmeza? É nóis.